Bem-vindos a mais um episódio de Bloodstained Ritual of the Night. Agora vamos lá continuar a nossa aventura. Agora que já temos o Double Jump, já chegamos a ciclos onde não chegávamos antes e é isso que vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vou dar aonde? Por aqui. Ah. 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 Opa! 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 A gente vai sair! Vão me? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transversal Ring, o que é isto que faz? Tchau, tchau. 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 o que é isso? poxa, eu não posso o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ora, vou onde estava a ferir inicialmente. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ficava bastante agradecido. Um muito obrigado. Até ao próximo episódio.